Opa, economia? E agora? E você, como tem lidado com o mundo, tem lidado com os sentimentos, lidado com os momentos da sua vida? O mundo profissional e também a esfera pessoal exigem que há quem estudo e há quem trabalhe exatamente treinando o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é que faz com que tudo aconteça, inclusive na economia, pois afinal de contas, apesar das máquinas, quem está por trás de tudo é exatamente a mente humana. E para falar um pouco disso, eu tenho a honra de receber aqui no nosso Economia Agora de hoje a Li Miranda, que é mentora em desenvolvimento humano, especialista em Enneagrama, que a gente vai conhecer bem o que é. Li, satisfação, viu, tê-la aqui no nosso programa? Satisfação toda a mim, ainda mais para falar de um tema tão importante no mundo de hoje, que é desenvolvimento humano e autoconhecimento. Obrigada. E a gente começa, né, nesse início de mês de setembro, essa semana da independência e tudo mais. Eu acho que, principalmente, a gente tem esse ano de 2022 carregado de muita coisa. Acho que quando a gente comemora 200 anos de independência, a gente não sei se comemora ou se lembra a data, porque tem muitas coisas mal resolvidas. E assim é a vida de cada um, né? A gente vai caminhando com coisas mal resolvidas e talvez seja o momento de chegar alguém para apontar caminhos ou, pelo menos, para corrigir alguns percalços. É, a gente fala, ainda mais vindo de um momento pós-pandemia, onde as pessoas foram, literalmente, elas tiveram que ficar com elas mesmas e lidar com todas essas questões mal resolvidas do passado. Então, a gente fala muito, né, na área do desenvolvimento humano que somos crianças em corpos de adultos. Muitas questões mal resolvidas da infância, da adolescência, onde ali é formada a nossa personalidade, segue no nosso mundo inconsciente, dirigindo os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, os nossos relacionamentos no dia a dia. Então, é fundamental e que bom que está vindo essa cultura hoje em dia do autoconhecimento. Isso já está sendo buscado nos grandes empreendimentos, nas multinacionais, pessoas que sabem lidar com o seu mundo interno, com o seu mundo emocional. Então, é fundamental este movimento da gente olhar para o nosso mundo interior, para a gente ressignificar tudo isso, essas coisas mal resolvidas do passado, para que a gente possa se tornar melhores seres humanos, melhores profissionais de um modo geral. E é impossível ser um excelente profissional sem estar com muitas coisas resolvidas psicologicamente. No momento que a gente está discutindo, inclusive, nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um momento, um despertar até para a questão do suicídio em primeiro momento, mas que vem aí depois de vários caminhos em relação a problemas psicológicos que levam a tal. A gente tem registro cada vez maior, é um tabu muito grande. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, sobre depressão e trabalho, que não é o nosso caso aqui. A gente está falando de caminhos a serem seguidos. Mas é uma realidade. O suicídio hoje, em várias situações, ele chega no ápice do desenvolvimento quebrado, do desenvolvimento humano e também do desenvolvimento profissional. Por que não? Completamente. Eu vejo muito suicídio por essa falta de conexão com esse mundo interior dessa pessoa e falta de compreensão e consciência de lidar, de repente, com a ansiedade, com as frustrações da vida. Nós não somos preparados socialmente para lidar com as frustrações. Nós não temos gestão emocional nas escolas. Nós somos criados para viver uma vida completamente para o meio externo, para fora. E aí, como vem um momento de pandemia, um momento onde a pessoa tem que ficar com ela mesma e não sabe lidar com tudo isso. E aí pode ser que todo esse inconsciente, esse lixo emocional, muitas vezes criado, desenvolvido, através de traumas de infância, sobe, emerge. E aí? Nós não aprendemos a lidar com isso. Na escola, muitas vezes, os nossos pais nem sabem lidar com as próprias emoções para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. E aí o que acontece? A pessoa é acometida por uma situação emocional, psicológica, mental, que ela não dá conta. E aí ela prefere fazer realmente essa escolha de tirar a própria vida por não conseguir gerenciar tudo aquilo. Então, fundamental. Que bom que existe esse movimento do Setembro Amarelo para que a gente possa falar mais sobre isso numa televisão, poder falar isso nas mídias sociais, da importância de você como pai, ou você como profissional, ou você como liderando, né? Poder olhar para o ser humano e entender que isso é uma premissa, é uma necessidade urgente para todos nós aprendermos a lidar com o nosso mundo interior. Você que está acompanhando em casa, está aqui no nosso Economia agora e está pensando, Fabiana, que palavra é essa que você falou aí na hora que você estava apresentando ali? Enneagrama. Pois é. Esse Enneagrama que você vai conhecer, se você já conhece, vai rever esse tema aqui, são aqueles caminhos das nove personas, eu posso chamar assim? Exatamente isso. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento ancestral, então a gente está falando de conhecimento milenar. Hoje em dia não se fala quem criou o Enneagrama, e sim quem descobriu ou quem canalizou ou encontrou o Enneagrama e trouxe para o mundo moderno, que foi um místico espiritual armênio, George Gurdjieff, mas não foi ele quem descobriu. Ele encontrou esse símbolo e ele acabou trazendo um conhecimento fantástico. Posteriormente, a Oscar e Chasso, que foi um filósofo chileno, ele acabou aprendendo esse conhecimento e ele era psiquiatra. E acabou atribuindo esse conhecimento do Enneagrama que nasce para o desenvolvimento espiritual e começa a atribuir ele para dentro do ambiente da psiquiatria e da psicologia, trazendo aí o Enneagrama das personalidades. E o Enneagrama das personalidades fala sobre nove tipos psicológicos. Ele fala que cada um de nós desenvolvemos um desses modelos psíquicos como forma de nos protegermos do mundo. Então, a sua forma de pensar, o filtro pelo qual você enxerga o mundo é diferente do meu filtro. Então, dentro desses nove modelos psicológicos, a gente encontra o nosso e a gente aprende o que existe por trás dele ser como ele é. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa impulsiva, mais agressiva ou não, você é uma pessoa mais passiva, mais tranquila, tudo isso o Enneagrama, ele te ensina, ele te fala o porquê que você é dessa forma. E não só te fala, né? A gente fala que o Enneagrama é um mapa da nossa alma, ele escancar um espelho da nossa alma, mas ele não só mapeia como você funciona, mas ele te dá caminhos práticos, assertivos, para que no seu dia a dia você possa se desenvolver. Numa característica que você não acha que é legal, que às vezes é nociva no seu dia a dia ou para as suas relações, ele te dá caminho para você se desenvolver. Primeiro, te faz entender o porquê disso e fala, olha, Fabiano, você quer continuar sendo assim ou você quer mudar? Não, eu quero mudar. Então, tem esse e esse caminho. Então, a gente fala que o Enneagrama, ele vem aí para ele realmente trazer um profundo autoconhecimento para as pessoas e caminhos práticos para se desenvolver, para ele se transformar num ser humano melhor, num profissional melhor, num pai melhor, em alguém melhor para a gente construir um mundo melhor. Essa é a ideia. Muito legal. Você está vendo aí o nosso programa? A gente está hoje aqui fora, aqui na nossa varanda gourmet aqui do Economia Agora. De vez em quando a gente faz isso. Aí eu convoco o Cássio, que fica comigo geralmente lá no estúdio, a gente vem respirar aqui aliviado e falar de temas mais leves. A gente acaba trazendo aqui para esse espaço. E por falar em temas leves, a gente daqui a pouquinho está terminando o primeiro bloco. Dá para a gente pontuar esses nove termos daqui a pouquinho, para a gente colocar esses nove caminhos aí do Enneagrama? Mas antes eu quero entender um pouquinho sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional. É muito comum que um grande astro, por exemplo, do futebol... A gente teve o caso lá do jogador de golfe que estava no auge da sua carreira, ele teve um problema pessoal com a esposa e tudo mais, virou um problema danado e ele acabou levando aquilo para o profissional e acabou não sendo mais o grande nome do golfe. Eu não vou me lembrar aqui o nome dele. Mas dá para ser? Eu coloquei isso aqui agora, passou meio direto e talvez acho que valha uma reflexão maior. Dá para ser evoluído profissionalmente sem ser um humano evoluído? Olha, eu acho muito difícil, viu? Inclusive o Enneagrama, hoje ele é aplicado em grandes multinacionais, em escolas de desenvolvimento humano e espiritual também. É muito difícil a gente se desenvolver numa parte fragmentada na vida profissional sem antes a gente não fazer uma mudança interna a nível de identidade. Então como eu vou encontrar um trabalho no qual eu dê o meu melhor se antes eu não sei quem eu sou, se eu não sei onde a minha personalidade ou minha essência brilha mais, entende? Então isso é muito difícil separar. Muito difícil eu querer ser um bom profissional ou um bom marido ou um bom pai se eu não sou um bom ser humano. Se eu não me conheço, se eu não me respeito, se eu não sei onde eu atuo melhor, onde estão as minhas fragilidades. Então é muito difícil a gente separar isso. Então não dá de jeito nenhum para tentar buscar agora, não necessariamente, aí uma provocação, não necessariamente ser um ser humano fantástico, mas fazer com que aquela pessoa seja um profissional fantástico. Olha, se ela se desenvolver como ser humano em todo o seu potencial, eu acho muito difícil ela não ser um bom pai, um bom profissional, um bom marido, uma boa pessoa para o mundo. Porque quando a gente se instala, encontra o nosso centro, o nosso melhor, desenvolve a nossa essência, os nossos potenciais e coloca tudo isso a serviço de quem mais precisa, acho muito difícil eu não ser uma boa profissional ou fazer muito bem aquilo que eu nasci para fazer. Então toda pessoa pode ser um excelente profissional? Todo mundo pode, acredito eu, que as pessoas hoje são infelizes em trabalhos ou situações, relacionamentos, porque elas não sabem ao certo quem elas são, aquilo que elas são verdadeiramente boas. Não tem esse encontro profundo com quem elas são em essência, porque caso tivessem, as pessoas não estariam buscando empregos por orientação dos pais ou da própria sociedade, e sim por orientação do próprio ser, daquilo que ela faz de melhor. Entende? Então, por exemplo, eu lá em casa, toda a minha família tinha um processo de ser empresários. Só que a minha essência é extremamente criativa, gosta de comunicação, gosta de arte. Imagina se eu tivesse me enveredado em uma faculdade de administração ou trabalhar com empresa. Eu não seria tão boa como profissional, não ajudaria tantas pessoas se eu não tivesse me conhecido, entendido que o meu negócio não é mexer com empresa, e sim fazer algo que realmente tem mais a ver com a minha essência, onde eu brilho mais, entende? Então é fundamental esse autoconhecimento. Muito bem, e a gente vai brilhar ainda mais no segundo bloco aqui do nosso Economia. E agora, quero agradecer demais a você que está aqui com a gente no canal Viver Brasil. É um breve intervalo, e na volta a gente vai conhecer esses nove tópicos aí, nove personas, nove maneiras. Top 9 do Enneagrama. A gente volta já já aqui com o nosso Economia. E agora? A gente volta já aqui com o meu negócio 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 aqui com